Ipunoticias.com Acesse www.ipunoticias.com O seu site de informação local Reconhecimento A Associação de Mérito Educacional Ipoense, a AMEI, mais uma vez ovacionou membros da educação impuense e estudantes recém-aprovados em vestibulares e concursos públicos no intervalo de 2013 a 2014, oriundos do cursinho pré-vestibular Bizurando A Associação de Educadores do Ipo e o cursinho Bizurando promovem anualmente homenagem aos alunos que são aprovados em concursos ou em vestibulares Desta feita, o cursinho Bizurando está homenageando duas grandes educadoras do Ipo Professora Fátima Aragão, diretora da Crédito 5 e hoje responde pela Crédito 6 Dirige a Crédito 6 na principal cidade da região norte, Sobral E a professora Natália Viana, que tem mais de 50 anos prestados, trabalhos prestados à educação deste município Homenagem mais do que justa, reconhecendo o talento e os serviços prestados por estas duas grandes educadoras no município do Ipo Esse já é o nosso terceiro ano que a gente promove essa solenidade e a gente faz aquela prestação de contas com a sociedade porque o cursinho Bizurando já faz parte de uma realidade educacional da cidade Então o nosso intuito é esse, é fazer uma culminância e dentro dessa culminância, mostrar à sociedade do Ipo os alunos que estão não só ingressando na faculdade mas também aqueles que já concluíram a faculdade que hoje em dia já são uma realidade dentro do mercado de trabalho e nós aproveitamos também para fazer uma homenagem aliás, fazer um encontro da educação do passado com a educação do presente hoje nós estamos homenageando com a comenda do mérito educacional Ipoense a professora Natália Viana e também nós resolvemos também homenagear uma educadora que nesse momento ela faz um trabalho diferenciado que no caso é a professora Fátima Aragão então é muita alegria para nós, nós estarmos compartilhando com a sociedade Ipoense essa alegria não só do cursinho Bizurando mas também da AME Eu gostaria de agradecer a toda a equipe do Bizurando também ao Colégio Ipoense que ajudaram na minha caminhada se hoje eu estou onde estou, fazendo faculdade na UFC que é muito reconhecida, graças a todos eles eu só tenho a agradecer e parabenizar também pelo evento e por eles terem uma marca na educação Ipoense Mas não foram apenas as promessas do futuro a terem seu reconhecimento gravado em medalha o evento também reconheceu quem passou pelo processo de ensino superior e além do mais, fez o repasse do conhecimento através da sala de aula Natália Viana foi ovacionada e recebeu comenda pelo trabalho de mais de 50 anos à frente do plano de educar Estou muito feliz nesta noite porque é uma surpresa e é uma felicidade é uma surpresa porque sempre que o tempo passa as pessoas são esquecidas mas graças a Deus isso não aconteceu ficou alguma coisa no coração das pessoas que eu amo que eu tenho respeito e carinho O Bisurando faz parte da AMEI, uma associação inteligente e criativa Vou receber esta comenda, entre outras que já tenho com muita honra, muito carinho, muito respeito porque é um traço de união que se faz entre o passado, o presente e o futuro A dona Natália é uma pessoa merecedora de tudo que for feito por ela e mais interessante ainda é a gente lembrar das pessoas enquanto vida deixar para homenagear depois não acho muito interessante Eu fui aluno da escola Alto Aragão na época ela era diretora foram momentos assim de muita aprendizagem, de muita dedicação e mais A dona Natália é uma pessoa muito cativante e esse momento em que ela está vivendo hoje nessa noite é mais do que merecido Quem ainda está em atividade e também teve seu trabalho reconhecido pela AMEI foi a professora Fátima Aragão, diretora da 6ª Crédito Sobral O meu coração está repleto de felicidade É com muito carinho, com muita honraria que recebo esta homenagem vindo de uma pessoa muito especial, competente que hoje conduz na região da Ibeapaba é um projeto de vida para muitos jovens desta região É o meu amigo, meu ex-aluno, Cléber Teixeira Esta homenagem que recebo hoje, não sou eu Fátima que recebo Somos nós, educadores, professores desta terra que recebe esta homenagem Estou contagiada de felicidade e orgulho de ser impuense Este evento de hoje é o Oscar da Educação Impuense Onde a AMEI, ela reúne presente, passado e futuro É um olhar para o passado enaltecendo, reconhecendo e homenageando aqueles educadores do passado E também dando conotação a quem no momento está fazendo o melhor pela educação do Impu Hoje nós tivemos um reconhecimento da professora Natália Viana do passado, que hoje não está mais, digamos assim, nativa como educadora Mas que deu a sua grande contribuição para que o Impu tivesse uma educação de qualidade E foi homenageada no presente a professora Maria de Fátima Zaragão Que hoje é um, digamos assim, um dos grandes exemplos da educação do município de Impu Não só na região da Ibeapaba, mas na região norte Como coordenadora da sexta crédito de Sobral E também homenageando todos os alunos que tiveram aprovação no Enem Nos vestibulares da Uva, da UFC E que outros também que já estão concluindo esses cursos Que já vão entrar no mercado de trabalho E vão dar sua contribuição como impuenses Atuando não só no Impu, mas pelo Estado do Ceará, pelo Brasil E é aí onde se fundamenta a razão de ser da educação Que é preparar o jovem para o exercício da cidadania E isso o Cursinho Bisurano vem fazendo muito bem Que é justamente alargando, oportunizando aos jovens de hoje A inserção no mercado de trabalho E para isso, antes tem que passar pela universidade O Cursinho Bisurano garante justamente isso O acesso à universidade A MEI e o Cursinho Bisurano reuniram a essência da educação Os novos aprovados que trilharão o caminho do conhecimento Aqueles que ainda estão trabalhando com a educação E os que há mais de meio século prestam seus serviços Repassando o saber Eu gostaria de agradecer a toda a equipe do Cursinho Bisurano Equipe de professores que sempre se empenharam Para que nós, alunos do Cursinho, conseguíssemos chegar na universidade O site Ipú Notícia encerra aqui mais um grande evento da educação do Ipú Homenagem à professora Fátima Aragão Homenagem à professora Natália Viana E valorizando assim os alunos que conseguiram êxito nos concursos, nos vestibulares O site Ipú Notícias leva estas informações para você Para mostrar a cidade do Ipú e assim incentivar E assim estimular novos jovens, novos talentos da educação Para melhorar o progresso de nossa terra Aplausos Aplausos Aplausos